Oi, fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Canela, estou aqui mais uma vez para fazer esse tipo de conteúdo aqui E hoje, cara, eu já fiz três vezes e provavelmente eu acho que essa daqui vai ser a última Porque os três vídeos já deram muito certo, mas cara, tá muito difícil achar animadores aqui nessa plataforma do YouTube Mas sem enrolação, o primeiro canal dessa lista começa com o Halon Bom, ele é um canal, assim, muito da hora, que você acompanha os vídeos dele, ele até te ensina a fazer uma edição cara, fazer animação E ele é muito massa, muito legal o conteúdo dele, é isso e dá uma passada lá, tá ligado? Bom, o segundo canal aqui que eu vou estar falando nessa lista é o Marco Bom, ele faz um conteúdo do Whindersson Nunes, assim, muito massa Tem mais lá os seus 1 milhão de inscritos, quase indo para 2 E ele é muito massa, tá ligado? Acompanha o conteúdo dele, ele fala bem do cotidiano do Whindersson E é isso Muito obrigado e vamos para o próximo No ano dessa pegada do Whindersson ainda temos o Alimanex Alimanex Que... TV Que ele faz literalmente a quase mesma coisa do Marco Narra também os vídeos do Whindersson e tem quase 4 milhões de inscritos Então o cara é brabo no conteúdo Então é isso, vamos para o próximo, meus queridos Meu Deus, eu tenho certeza que eu não vou postar esse aqui Oi, esse aqui é meio polêmico, vamos para o próximo, Felipe Castanhari Que eu só considerei ele porque ele já fez vídeo de animação e recentemente ele fez novamente a retrospectiva 2022 Então é por isso que eu estou considerando ele Mas se você não concorda, deixa aí nos comentários Para fecharmos com chave de ouro, temos ele Queb AlimaTV Mano, ele é muito legal, os vídeos dele é bem curtinho Mas vale a pena assistir E mano, pô, ele é brabo, cara Vai dar uma conferida lá no conteúdo dele Então esse é tudo por hoje Muito obrigada por ter me assistido até aqui É isso A gente se vê numa próxima vez Tchau